Neste período do ano, a alta das temperaturas acaba deixando as pessoas mais à vontade em relação a roupas e calçados, inclusive na hora de dirigir. Mas nessa hora, sempre surgem dúvidas. Afinal, pode dirigir de chinelo ou sandália? E descalço ou sem camisa? Para sanar essas dúvidas, o Jornal do Carro revirou o Código de Trânsito Brasileiro. Confira as respostas para algumas das principais dúvidas dos motoristas. Chinelo. Quem usa qualquer tipo de chinelo de dedo enquanto dirige está infringindo as leis de trânsito, de acordo com o artigo 252 do CTB. Isso porque o calçado não é firme nos pés e compromete a utilização dos pedais. Assim, trata-se de infração média. Como resultado, a penalidade são quatro pontos na carteira de habilitação e multa no valor de R$ 130,16. Os responsáveis pela fiscalização são os órgãos ou entidades de trânsito estadual e rodoviário. A autuação, portanto, ocorre quando o condutor usa calçados que não possuem formato que envolva o calcanhar, como chinelos e sandálias sem alças traseiras. Segundo o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, nem precisa haver abordagem no caso de motos e similares. Ou seja, dá para comprovar a infração com o veículo em movimento. Tipos de calçados. É proibido, por exemplo, o uso de chinelos, sandálias de dedo e rasteirinhas. Esses calçados podem escapar dos pés e causar riscos de acidentes. Já modelos como papetes e crocs, bem como outros tipos com amarras no tornozelo, estão liberados. Salto alto, sapatos de bico fino e plataforma estão vetados ao volante. Ou seja, mesmo que sejam presos ao tornozelo, esses calçados podem prejudicar o controle dos pedais. Para não errar, uma dica é deixar um tênis confortável no carro. Ou dirigir descalço. É isso mesmo. A prática é liberada. E sem camisa, pode? Por fim, para quem tem dúvidas sobre dirigir sem camisa, não há qualquer empecilho. O Código de Trânsito Brasileiro não traz nenhum artigo a respeito. Portanto, o que é proibido está permitido. Veja a reportagem completa do Jornal do Carro em estadão.com.br.